Sete minutos Duelo de titãs Goku vs Vegeta Oi eu sou o Goku O guerreiro Z que a terra protegeu E aquele é o Vegeta que vive a vida Todo santo dia querendo ser eu O mesmo Vegeta, escravo do Frieza Sempre arrogante, louco, revoltado O mesmo Vegeta com a vida maldita Que viu todo seu povo ser minado Não tem comparação, sou ícone do Japão Protagonista do anime de mais sucesso Você quis ser vilão, mas não aguenta pressão Então colou comigo pra não ser pisado como inseto Sou o mais querido, herói destemido Meu poder de luto hoje é insuperável Vou ser convencido, atito de lixo E nunca vai passar de um secundário Kakaroto Deve tá louco Entrou na minha frente de novo Como de costume vai acabar morto Kakaroto Quer ser o bom moço Salvou o planeta que ninguém te conhece Enquanto a glória foi dada pra outro Você é uma piada Sai do meu caminho O fraco e o foda O fraco pede ajuda a todos do foda Vai lá e resolve sozinho O povo da terra vejam o seu falso herói Ele diz que se chama Goku Que mesmo com a morte de todos vocês Ainda pede o retorno do Majin Bu Lembra quando o Babidi controlou Baby fez a mesma coisa só tem de uma explicação Você é mente fraca, cérebro pequeno E deve ter tesão em ser putinha de vilão Sim, eu levanto minha mão Pra juntar a energia de todo o planeta Pois no fim eu vou vencer Enquanto tá erguendo seu egg com orgulho Fica cego, mas é claro o mundo não depende de você Com boa conduta pra pude salvar o mundo Pra mascarar sua verdade sombria Homem de merda Se preocupa tanto em lutar Mas não seu pai presente pra família Dia após dia Luta após luta Teste após teste Comprovam que eu sou um Sayajin puro E que Kakaroto não passa de um peda Eu não sou a ferme, você que devia se sentir Sabendo que você é de longe E o mais fraco Sayajin Você é um fracasso Seu mundo foi destruído Além de fraco tem inveja Porque a história tira a inferno de mim A gente não tem disputa Essa luta não é justa Você apanha como puta Até a hora de perder Pode perguntar em qualquer canto do universo Todo mundo vai falar que eu sou mais forte que você Famílias que foram destruídas Gente morrendo nessas batalhas que você travou Pode ficar preso na sala do tempo Por que mal percar de tempo Desde o dia que você chegou Dá pra ver na sua história Fendas não são resolvidas Apenas falando o que já superou Ou vai falar que a lua te revelou Seu lado família Então dê um abraço Tão forte que mata o seu voto Quem venceu? Quem serão os próximos? Você decide nos comentários Duelo de titãs Goku vs Vegeta Dá Segue a gente lá Os links estão aqui na descrição Vai ficar desorientado aí Sem saber quando vai sair do el É mano Tem que ficar de olho Bom É isso Nós nos vemos no meu próximo vídeo Tchau